Música Vem se eu me disser Se eu não exigir um instante Me transporto pra perto de você E não posso ficar tão solto Vem logo aquele cheiro Que passa de você pra mim No grupo que eu tenho aqui No tempo você conversa e me beija Ao mesmo tempo eu vejo Suas coisas em teu grupo de perto E balanço devagar Como quando você me embala No ritmo rola, faço Parece que foi um ensaiado E eu acho que eu gosto mesmo de você Bem do jeito que você é Eu vou realizar você Numa presença de sagem que sabe o que eu te encontrei nessa canção Pra poder de você Agora está sua casa de sono E o timbre da sua voz Que fica me dizendo coisas tão maluca E quem tá se me mata de rio Quando tenta me convencer Que eu só fiquei aqui Por que nós dois com um divas? A palavra que você já tinha O meu manual de inscrição Do que você desse praia Porque você sabe o que eu gosto Por que você desse praia Por que você desse praia E eu sou um antigo Ainda me apaixonado Enchei de um beijo por você Eu vou ensaiar você Uma sequência que a gente sabe Eu te sinto em essa canção Pra poder te avali Eu vou ensaiar você Uma sequência que a gente sabe Eu te sinto em essa canção Pra poder te avali Eu te sinto em essa canção Entra no unity Eu te sinto em essa canção Eu te sinto em essa canção Eu te sinto em essa canção E a ponta 5hmm Eu vibro o so Eu te sinto em essa canção Obrigado.